Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Salete O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples Aqui mais abaixo pessoal já vai estar escrito emissão da CND negativa de débito, ok? CND E mais abaixo é só você fazer o que se pede, opção da emissão pessoal por CPF barra CNPJ Mais abaixo você informa o CNPJ que você está utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E finalidade aqui pessoal, pronto É só você ver aqui, geral ok? É só clicar em confirmar e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Salete Muito obrigado pela sua atenção